Se tivéssemos que generalizar falando qual é o motivo de muitos relacionamentos não darem certo, certamente poderíamos dizer isto, por causa do comportamento defensivo. Ou seja, esse comportamento está por trás de uma grande parte do fracasso de muitos relacionamentos. O maior problema de agir assim, na defensiva, é que dificilmente você conseguirá escapar das consequências dessa ação. Mesmo que no começo de um relacionamento as duas pessoas possam parecer incrivelmente fascinantes e doces na forma de agir e de falar, é inevitável que com o tempo, quando surge a verdadeira intimidade, certamente ambos tropeçarão em aspectos pessoais do outro, onde pode gerar um certo desânimo e algumas dificuldades no trato. A pessoa até pode ser determinada em ser gentil, mas a maneira como ela descasca um ovo, como ela deixa o banheiro após o banho, como ela cuida da mala ao voltar de uma viagem, como cuida de detalhes da casa, enfim, tudo isso pode desencadear um alto grau de frustração ou perplexidade na outra pessoa que está compartilhando a vida com ela. E o problema maior começa quando nós, como parceiros, nos aventuramos a expor nossas respostas sinceras. As pessoas podem ficar com raiva e tristes, mas a mensagem oculta é a mesma. Ser imperfeito de alguma forma é totalmente inaceitável e profundamente o oposto do espírito de um verdadeiro amor. Me ame pelo que eu sou. É o grito de guerra de todas as pessoas que amam, mas que estão dirigindo seu relacionamento para o desastre. Na verdade, é uma exigência monstruosamente injusta de sermos amados como somos, dada a nossa alta dose de falhas, compulsões e imaturidades inerentes de qualquer ser humano. Com o mínimo de autoconsciência e honestidade, muitas vezes apenas esperamos que as pessoas nos amem por quem nós esperamos ser, por quem somos em nossos melhores momentos. O espírito de um verdadeiro amor deve exigir que, sempre que houver um feedback da outra pessoa, devemos reagir com gratidão a ela e pedir mais, para que assim possamos construir uma melhor versão de nós mesmos. É como em uma sala de aula, onde os erros são apontados para que possamos corrigi-los e assim obtermos aprendizados importantes para nossa vida. Quando estamos na defensiva, o nosso medo é de ser humilhado e abandonado. Mas quando estamos com uma pessoa decente conosco e ela passa a ter conhecimento desses nossos medos, certamente ela ficará comovida com a nossa situação e deve nos ajudar a ver que o que realmente devemos temer não é a crítica, mas uma incapacidade de aceitar suas gentis manifestações com leveza. A crítica é normal. Se o amor realmente requer uma ausência de pequenas falhas, quem estaria apto para ter um relacionamento? Ninguém, né? No entanto, na realidade, somos dignos de amor não porque somos sempre perfeitos, mas sim porque ninguém é perfeito. Inclusive você e eu. O amor não é frágil. Na mente da pessoa que age na defensiva, por menor que seja um comentário com alguma crítica para si, é como se fosse uma pequena rocha caindo e que está anunciando um grande desmoronamento. Parece que não tem como confiar que realmente se trata de quanto tempo a massa deve ser cozida ou a maneira correta de arrumar a cama. A intenção por trás das críticas parece ser sempre tocar em uma ferida devastadora e acelerar todo o fim de um relacionamento. A pessoa que age na defensiva não teve oportunidade de experimentar a robustez do amor. Afinal, como é possível achar que a outra pessoa deseja tanto apenas te rebaixar e, dez minutos depois, querer deitar-se em seus braços tranquilamente? O verdadeiro amor é resistente. Não é destruído por um detalhe, mas apenas pela maneira como este detalhe não pode ser reconhecido e processado. Uma pessoa que só fica na defensiva pode mudar isto em si. Ao procurar um parceiro, precisamos procurar alguém que possa se juntar a nós na heróica busca para reconhecer e superar essas atitudes que nos mantêm na defensiva. Poderíamos enquadrar a tentativa de ouvir críticas sem fúria ou mágoa como um dos maiores desafios da vida, ao lado de conquistas esportivas ou sucessos no negócio. Eventualmente, com muito esforço, poderíamos esperar chegar a um estágio onde o parceiro pudesse apontar com tato e sensibilidade que estamos com mau hálito ou que a roupa não está combinando e, mesmo assim, apenas respondermos com um sorriso, dizendo uma única palavra que demonstra o nosso sentimento com relação a outra pessoa que está apenas tentando nos ajudar. Obrigado! Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!